A aldeia mais portuguesa, à beira de Tejo, nascida. Tem pintores e tem escritores, campinos e lavradores, pescadores ganhando a vida. Senhora da piedade, não sei qual a tua idade, mas da azinhagas rainha, a ti reza um padre nosso, sempre que preciso e posso, ao entrar na cabelinha. Linda terra colorida, que dás vida à minha vida, que dás luz ao me viver. Quem me der a terra querida, que ao chegar ao fim da vida, em teus braços vir morrer. Dentro de um barco eu vivi, pelo Tejo fui embalada, e hoje para lhe agradecer, à noite o Tejo vou ver, para lhe dizer, obrigada. Legenda por Sônia Ruberti